Boa noite queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, Deus tem nos dado mais essa oportunidade neste dia adorá-lo, engrandecê-lo, cultuá-lo e eu convido você para a nossa meditação nesta noite abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 3 Apocalipse capítulo 3 nós vamos ler do verso 14 ao verso de número 22 eu farei essa leitura, irmãos por favor acompanhem é a carta que João escreveu amando, seguindo a ordem do Senhor Jesus para a igreja de Laodicea diz assim a palavra do Senhor ao anjo da igreja em Laodicea escreve essas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem dera fosses frio ou quente assim porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois dizes estou rico e abastado e nem sabes que tu és infeliz sim, miserável pobre, cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas eu repreendo e disciplino a quantos amo se pois zeloso e arrepende-te eis que estou a porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas quando nós olhamos para essas cartas vocês já devem ter ouvido algumas mensagens sobre essas cartas nós observamos alguns detalhes algumas peculiaridades quando João escreve essas cartas a essas igrejas sete igrejas da Ásia Menor e cada uma com uma mensagem específica e se a gente for analisar o contexto histórico geográfico de cada cidade vocês vão perceber que quando o Senhor envia essas cartas a essas igrejas ele usa do contexto que eles conheciam muito bem para poder falar essas igrejas um exemplo quando ele escreve a a Éfeso a igreja de Éfeso ele ali ele se utiliza do 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 grande conhecimento doutrinário que aquela igreja tinha porque ela foi discipulada por Paulo ela teve o apóstolo João como seu pastor ela teve o jovem Timóteo como seu pastor um discípulo de Paulo então ela era bem doutrinada e se você for comparar aquilo que o Senhor fala principalmente no que diz respeito a doutrina com aquilo que Paulo chama atenção lá no capítulo 20 de Atos vocês vão ver que tem coerência eles mantinham firmes ali dentro da doutrina mas em alguns aspectos eles estavam indo por por outro caminho se você for para a igreja de Esmirna fala né aquela aquela frase famosa ser fiel até a morte dar-te aí a coroa da vida ele está falando ali para uma cidade que tinha um formato de coroa ele está ali falando para uma cidade que era considerada a coroa do império então ele utiliza dessas figuras e aqui com Laodiceia não é diferente nós observamos aqui que ele usa algumas figuras como vestes sobre a questão de cegueira sobre a questão de riquezas porque Laodiceia tinha estava dentro desse contexto e nós vamos observar isso aqui daqui a pouquinho quando nós olhamos para essas cartas nós também achamos umas coisas interessantes no que diz respeito ao conteúdo porque nós temos duas igrejas que recebem apenas elogios e consolo que são as igrejas de Esmirna e Filadélfia duas igrejas que estavam sofrendo perseguição duas igrejas que estavam assim muito empobrecidas e sofrendo terrivelmente com a perseguição nessas cidades principalmente da parte dos judeus também quatro igrejas recebem elogios e repreensões tinha coisas positivas mas também tinham coisas que precisavam da sua repreensão de uma de uma de um puxão de orelha vamos dizer assim Éfeso Pérgamo Teatira e Sardes essas igrejas tiveram tanto pontos positivos quanto também negativos e precisavam também ali do senhor para trazer a memória o que eles precisavam corrigir assim como também encorajá-los naquilo que eles estavam fazendo corretamente mas apenas uma igreja recebe repreensões a igreja de Laodiceia Laodiceia era uma igreja próspera era uma igreja ortodoxa era uma igreja ética dentre todas essas igrejas talvez fosse a mais ortodoxa e ética digamos assim mas o que nos impressiona não impressiona Jesus aquilo que nos chama atenção talvez se você visitasse a igreja de Laodiceia você voltaria para sua casa ou para sua igreja falando aquela igreja lá é um modelo cheguei lá o culto funciona desse jeito assim 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 tudo bonitinho dentro do script que a gente conhece de liturgia tudo bonitinho mas aquilo que nos impressiona não impressiona Jesus ela precisava de vida com Jesus e é por isso que o tema do nosso sermão nessa noite é como está minha vida com Jesus como está minha vida com Jesus Laodiceia estava localizada no vale do rio Lico junto com outras duas cidades a cidade de Colossos e a cidade de Herápolis vocês já devem ter ouvido sobre elas Colossos era muito conhecida pelas suas águas pelas suas águas geladas refrescantes e Herápolis conhecida pelas suas águas quentes águas terapêuticas ano de 2021 eu tive o privilégio a oportunidade de conhecer duas cidades bem famosas aqui Pirenópolis e Caldas Novas é quase que a mesma situação aqui de um lado Pirenópolis que seria Colossos no caso e Herápolis seria Caldas Novas águas bem geladas Pirenópolis eu achei bem gelado e Caldas Novas águas quentinhas boas gostosas mas Laodiceia não possuía nenhum fluxo d'água ela não possuía fontes de água as suas águas vinham de uma dessas duas cidades mas quando elas chegavam fizeram aquedutos construíram aquedutos para poder trazer água dessas cidades até Laodiceia mas quando essas águas chegavam a Laodiceia elas não estavam mais nem geladas e nem quentes elas estavam mornas eram ruins para se beber e não tinham mais propriedade terapêutica curativas não tinham mais então meus queridos Laodiceia era o centro bancário daquela região era uma cidade rica tanto é que ela sofreu com um terremoto que quase destruiu toda a cidade e ela com seus recursos próprios conseguiu se reerguer ela não precisou do governo do império romano de vinho recurso de Roma para poder se reerguer ela com seus próprios recursos conseguiu se reerguer por causa da sua riqueza ela também era o maior centro-teixo da Ásia Menor lá havia a produção da lã negra uma lã muito rara e também caríssima e era exportada para toda aquela toda aquela região ela também possuía o maior centro oftalmológico da Ásia ali era fabricado os melhores colírios ali tinha os melhores médicos no que diz respeito aos melhores remédios no que diz respeito aos tratamentos oftalmológicos agora começamos a entender porque a palavra vem sempre trazendo essa situação da riqueza das vestes dos olhos da cegueira daquele povo mesmo diante de tudo isso aquela igreja precisava de uma revitalização mesmo diante de tudo isso aquela igreja fazia todas essas coisas toda sua ortodoxia toda sua ética era praticamente um formalismo já não havia mais fervor espiritual e é por isso que ela precisava ser revitalizada é por isso que o senhor escreve a essa igreja para lembrar quem é o verdadeiro centro da adoração quem é que poderia acender a chama de novo daquela igreja para que eles pudessem adorar não conforme eles achavam que deveriam mas conforme Deus verdadeiramente quer ser adorado então nós vamos ver algumas lições para refletirmos como está a nossa vida com Jesus quais são os critérios que nós temos observado para concluirmos se estamos indo bem ou não com Cristo essa igreja ou dentro desse contexto que o senhor escreve a essa igreja nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida pessoal a primeira é devemos fazer uma análise pormenorizada nós precisamos sermos criteriosos e bem meticulosos quando observamos detalhes mesmo de como está a nossa vida com o senhor Jesus às vezes os detalhes vão dar sinais se realmente estamos bem ou não com o senhor Jesus se a nossa vida de adoração está realmente de acordo com a vontade do senhor ou não observe que essa igreja se você for olhar para o texto Jesus não chama a atenção dessa igreja por causa de heresias ele começa assim essas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus conheço as tuas obras que nem és frio nem quente quem dera fosses frio ou quente assim porque és morno e nem és quente nem frio estou a ponto de vomitar-te da minha boca observe que não há uma chamada de atenção aqui por conta de uma heresia porque eles estão deixando alguma doutrina de lado porque eles não estão exercendo a disciplina não é isso que está dentro do contexto ou dentro do conteúdo dessa carta Jesus não chama atenção dessa igreja por conta de heresias Jesus também não repreende essa igreja por problemas morais houve uma uma carta em que ele fala para aquela igreja olha vocês estão se prostituindo está acontecendo algumas coisas aí que não deveria acontecer não há problemas morais aqui as questões éticas que eu falei era uma igreja muito ética não havia problemas e pelo menos não é chamada atenção aqui por nenhum problema moral nessa igreja Jesus também não traz nenhuma palavra de encorajamento por causa de perseguições assim como ele fez com Esmirna assim como ele fez com Filadélfia aqui ele não precisa não era uma igreja que sofria com perseguição era uma igreja rica não era uma igreja que estava num contexto que as pessoas estavam ali tentando fechar a igreja perseguindo prendendo os crentes não era ou pelo menos não mostra aqui no texto uma igreja assim em nossos dias possivelmente seria elogiada e aplaudida sem problemas morais doutrinariamente bem centrada não tendo perseguições continuando o seu culto tranquilamente fazendo o seu culto tranquilamente então por que Jesus repreende essa igreja e por que ele só traz repreensão a essa igreja faltava queridos o fervor espiritual uma igreja sem fervor não agrada o senhor e quando eu estou falando sobre fervor eu não estou falando sobre pulos gritarias movimentos um coração fervoroso um coração aquecido pelo espírito santo não é um coração que fica fazendo barulho é um coração que busca obedecer ao senhor fervor fervor não tem a ver se o louvor foi animado se teve palmas fervor não tem a ver com o que eu faço com o que você faz mas com aquilo que o espírito santo faz no meio do seu coração e aquela igreja estava fria fria não por conta de uma situação de que o louvor não estava legal a mensagem estava assim ou assado mas porque eles estavam se afastando se afastando do verdadeiro evangelho sem perceber ainda que mantendo a doutrina ainda que mantendo a ética mas o fervor espiritual estava se esfriando cada vez mais a ponto do senhor dizer que estava para vomitar aquela igreja ainda que seja bem doutrinada ainda que uma igreja seja moralmente certa ainda que uma igreja seja pacífica sem o fervor espiritual não dá mas para ter o fervor espiritual nós precisamos buscar o senhor Jesus para ter o fervor espiritual nós precisamos nos quedar em oração nós precisamos conhecer a palavra não conhecer a palavra para ficar discutindo teologia com um com a com b é para viver é para viver o que a palavra nos diz porque muitas vezes nós conhecemos teologicamente você conhece muito bem a doutrina que você professa mas na hora de vivê-la muitas vezes nós não fazemos e achamos que somos fervorosos porque conhecemos conhecimento sem prática não leva a lugar nenhum nós não só precisamos conhecer nós precisamos praticar a vontade do senhor revelada na sua escritura você pode ter todas essas características que os irmãos de Laodiceia tinham fazer tudo mas as vezes você faz para inflar o seu próprio ego eu faço para inflar o meu próprio ego olha como eu sei olha como eu conheço olha como eu sou um bom líder aqui na igreja sou um bom pastor sou um bom professor da escola dominical sou uma boa professora da escola dominical eu exerço a minha função muito bem porque eu conheço a palavra eu faço tudo direitinho conforme a liturgia que tem que ser feita e a glória do senhor não é o centro do seu coração fazer a glória para a glória do senhor está longe é só da boca para fora não tudo para a glória do senhor é mesmo faz uma análise pormenorizada do seu coração veja se é verdade veja se é para a glória do senhor mesmo se no final do culto se no final da sua aula se no final do seu trabalho de uma reunião que você liderou ou que você esteve presente que você tinha uma função se ninguém bater nas suas costas dá o tapinha e fala muito bem gostei do que você fez como é que vai ser vai vir a a frustração poxa ninguém me elogiou ninguém falou nada se eu fiz bem ou será que é para a glória do senhor mesmo faz uma análise queridos façamos uma análise do nosso coração para que possamos verdadeiramente adorar o senhor com fervor esse fervor queridos nós não encontramos em nós mesmos mas encontramos na busca incessante do espírito santo é por isso que a palavra nos ordena enchei-vos do espírito nós precisamos nos encher cada vez mais nós precisamos transbordar do conhecimento da graça e do amor que excede a todo entendimento nós precisamos queridos sabe por que porque avivamento espiritual não é uma coisa que eu e você produzimos somente o espírito pode produzir no nosso coração é obra do espírito mas então como atingir o avivamento espiritual buscando o senhor adorando o senhor servindo ao senhor se humilhando diante do senhor arrependendo dos nossos pecados conhecendo a vontade dele buscando na força do poder do senhor praticar obedecer com alegria e não como um peso aí vem o avivamento espiritual quando nós reconhecemos quem somos miseráveis pecadores que precisamos da graça do senhor e que é o senhor quem trabalha no nosso coração aí há fervor uma segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto precisamos fazer uma análise pormenorizada mas também devemos obedecer aos conselhos e as ordens do senhor observe queridos o verso de número 18 quando diz assim aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas eu repreendo e disciplino a quantos amo ser pois zeloso e arrepende-te ser pois zeloso e arrepende-te Jesus aconselha a igreja a procurar nele o que ela precisava era uma igreja orgulhosa queridos era uma igreja que dizia estou abastada estou enriquecida eu não preciso de nada não preciso de ninguém eu mesmo me sustento só que o que ele Jesus tinha para oferecer a essa igreja ainda que eles fossem ricos demais abastados demais eles não não tinham como comprar todo o dinheiro que eles tinham não podia comprar aquilo que Jesus queria dar a eles era tudo de graça eles não precisavam pagar nada ainda que eles quisessem comprar e se eles quisessem dar todo o dinheiro que eles tinham não conseguiria se não fosse pela graça do Senhor meus queridos isso também é o que o Senhor quer para as nossas vidas essa é a palavra que o Senhor traz ao meu coração e ao seu coração aconselho-te que procures no Senhor aquilo que você precisa ele não vai te dar aquilo que você quer ele vai te dar aquilo que você precisa então aconselho-te essa é a palavra que o Senhor traz a procurar no Senhor e somente no Senhor não olhe para os recursos que você tem não olhe para os relacionamentos que você tem não olhe para as circunstâncias ao seu redor olhe para o Senhor Jesus o que a igreja precisava não estava ligada aos seus recursos não estava ligada às estratégias não estava ligada às novidades não estava ligada aos métodos mas para reacender a chama no coração de cada membro daquela igreja e naquela igreja pelo um todo que estava se apagando eles precisavam se arrepender e voltar para o Senhor praticamente aqui a mesma palavra que o Senhor traz a Éfeso também é bem aplicada aqui arrepende-te e volta às primeiras práticas aqui nós vemos isso também o Senhor Jesus queridos é o remédio que nós precisamos ele oferece o ouro as vestes e o colírio espiritual para cada um de nós precisamos da riqueza não deste mundo aqui nós precisamos do dinheiro como um recurso um meio para sobrevivência e o Senhor sabe disso mas o que nós precisamos mesmo é dos tesouros celestiais para que nós possamos ser vasos de honra nas mãos do Senhor precisamos nos encher do tesouro espiritual precisamos nos encher do Espírito Santo do Senhor para que possamos servir ao Senhor com o fervor que Ele quer que tenhamos precisamos queridos de vestes alvas e quando ele fala aqui de vestes alvas vestiduras brancas no verso 18 ele está fazendo uma forma de símbolo da salvação da santidade e da justiça de Deus precisamos buscar a santificação no Senhor precisamos agradecer ao Senhor pela nossa salvação precisamos lembrar que somos em Cristo Jesus justificados e somente nele queridos nós não podemos nos justificar se usamos a veste alva é porque temos a certeza que por meio de Jesus Cristo nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro nós fomos justificados e não por causa de nós o que eu faço não produz justiça para mim mesmo mas o que Cristo fez na cruz do Calvário sim lá naquela cruz Cristo nos tornou nos declarou justos diante do Senhor então meus queridos vista esta nova essa nova roupa que o Senhor quer te dar nessa noite precisamos queridos de uma visão restaurada para enxergarmos além dos obstáculos com os olhos da fé talvez os seus olhos estejam com algumas escamas e você não consegue enxergar direito o que Deus tem feito na sua vida e é por isso que você tem olhado para as circunstâncias e tem trazido desespero ao seu coração tem olhado para si mesmo e tem visto o quão você é incompetente e aí traz mais desespero ainda é por isso que o Senhor aconselha nos aconselha nessa noite a ir até Ele buscar esse colírio para fazer as escamas dos nossos olhos caírem para que possamos enxergar a glória dEle o poder que Ele tem o amor que excede a todo entendimento como dizem Efésios a paz que excede a todo entendimento como diz lá em Filipenses para trazer esperança ao meu e ao seu coração mas enquanto os nossos olhos estão tampados enquanto os nossos olhos estão com aquelas escamas nós não conseguimos enxergar o colírio que aquela igreja usava o que diz respeito a questão da medicina dentro daquele centro oftalmológico grande e poderoso não podia tirar a cegueira daquela igreja somente Jesus e é por isso que Ele escreve essa carta e Ele fala você está cega você não está percebendo isso você é um pobre miserável cega está nua e não entende isso é preciso o Espírito Santo para nos mostrar que nós carecemos do Senhor Jesus depois desses conselhos vem a ordem observe o verso de número 19 no final dele diz se pois zeloso e arrepende-te uma nova vida em Cristo começa com arrependimento como nós falamos aqui nós não conseguimos produzir um avivamento mas é o Senhor que entra no nosso coração quem enche o nosso coração nos leva a reconhecer o nosso pecado e nós nos voltamos a Ele em arrependimento confessando os nossos pecados abandonando os nossos pecados e aí sim o Senhor trabalha na nossa vida aí o Senhor nos enche de riquezas o Senhor nos enche do Seu Santo Espírito o Senhor nos dá uma nova roupa o Senhor tira as escamas dos nossos olhos aquela igreja pensava que adorava queridos mas o alvo da sua adoração estava do lado de fora o verso 20 é um verso muito conhecido principalmente no que diz respeito a evangelização né quando a gente lê esse versículo eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo e a gente acha que esse versículo está sendo falado para pessoas não crentes não é para uma igreja uma igreja que tinha perdido a visão espiritual uma igreja que achava que era rica bastada e autossuficiente uma igreja que não tinha fervor espiritual e achava que estava na crista da onda eis que estou à porta e bato eles achavam que estava adorando o Senhor Jesus no culto e o Senhor Jesus lá na porta batendo e falando assim se vocês deixarem eu entrar eu participo com vocês aí agora o que vocês estão fazendo aí dentro não sei o que é mas não é para mim não como está a sua vida com o Senhor Jesus como está a sua adoração ao Senhor Jesus está como essa igreja está como os irmãos dessa igreja que achavam que estavam abafando adorando lá cantando vários louvores ouvindo mensagens orando mas o Senhor Jesus estava lá do lado de fora ainda batendo na porta falando assim não sei quem vocês estão adorando aí não mas eu ainda estou do lado de fora que vocês ainda não abriram a porta como está a sua vida com o Senhor Jesus em terceiro lugar na terceira lição devemos nos apropriar das promessas eternas verso de número 21 diz assim ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono olha que promessa gloriosa queridos no início da carta o Senhor se apresenta como aquele que tem autoridade volto lá no versículo 14 quando diz estas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus se você for ver outros textos das escrituras principalmente o que diz respeito a Colossenses o Senhor diz através ali do apóstolo Paulo que sem ele nada do que foi feito se fez é por meio de Cristo ele ele é o criador de todas as coisas por meio dele foram criadas todas as coisas ele é a fiel testemunha é a verdadeira testemunha e a sua palavra não pode falhar ele tem toda autoridade ele é o sim ele é o amém ele é o alfa e o ômega o princípio e o fim quem diz isso é a testemunha fiel e verdadeira se ele tem poder para do nada criar todas as coisas é claro que ele tem poder para transformar a sua vida e restaurar a nossa igreja a sua igreja talvez você ache que está tudo bem mas você ainda não se atentou para as promessas gloriosas e você ainda continua com seus olhos confiando que nesse mundo nessa terra você ainda tem alguma coisa para se agarrar não tem para que você caminhe junto com o Senhor Jesus para que você adore o Senhor Jesus da maneira que ele quer ser adorado você precisa olhar para Jesus você precisa confiar nas promessas do Senhor não é naquilo que você vê não é naquilo que você ouve não é naquilo que você pode fazer ou que nós podemos fazer ou vimos eu me incluo porque sou tão pecador quanto vocês mas devemos olhar para o Senhor Jesus devemos nos agarrar as promessas gloriosas dele promessas eternas promessas de salvação promessas celestiais e não as coisas aqui deste mundo aqui nós estamos de passagem aqui nós somos peregrinos o nosso lar verdadeiro não é aqui mas é na eternidade aqueles que forem zelosos aqueles que arrependerem dos seus pecados esse sim desfrutará da comunhão com o Senhor esse vai desfrutar da intimidade com o Senhor Jesus esse será glorificado com Cristo na eternidade esse como diz aqui o versículo 21 se assentará com Jesus no trono de Jesus assim como ele se assentou assim como ele venceu e se assentou com o seu pai no trono oi queridos que maravilha já parou para imaginar uma situação dessa você já se imaginou fazendo isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui a essa igreja será que isso não é sei nem como expressar uma situação dessa porque é glorioso demais mas será que alguma coisa nessa terra pode ser melhor do que essa situação do que essa promessa será que alguma coisa nessa terra se compara a sentar-se no trono do Senhor Jesus com ele por que o nosso coração orgulhoso por que o nosso coração arrogante ainda quer achar que nessa terra nós vamos achar alguma coisa boa por que ainda ficamos presos ainda as coisas desse mundo e não atentamos para uma promessa gloriosa como essa por que nós fazemos isso queridos muitas vezes quando nós ouvimos uma mensagem sobre a igreja de Laodiceia sobre outra igreja aqui do Apocalipse ou quando falamos sobre o povo de Israel as vezes nós falamos mas que povinho estranho Deus fazendo maravilhas e ele sempre desobedecendo olha só que promessa gloriosa e eles ainda ficavam lá ainda se gabando se achando e eu e você achamos que somos diferentes não somos não somos pelo contrário muitas vezes ainda queremos ter esperança neste mundo caído ainda queremos achar que tem redenção nas coisas deste mundo caído achamos que o céu é aqui muitas vezes não é nunca foi nunca será porque nós não atentamos para as promessas gloriosas e eternas do Senhor como está a sua vida com Jesus eu gostaria de concluir observando o verso de número 22 que diz assim quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz as igrejas observe este alerta importante para todos nós quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz ao seu coração nessa noite pela sua palavra não despreze a palavra do Senhor mas atente para as palavras que o Senhor traz ao meu e ao seu coração nessa noite faça uma análise pormenorizada da sua vida com o Senhor Jesus veja se você está obedecendo aos conselhos e as ordens do Senhor e se não está faça isso se arrependendo dos seus pecados e se voltando para o Senhor se aproprie e glorifique ao Senhor pelas suas promessas eternas tenha esperança nessas promessas eternas e não nas coisas deste mundo como está a sua vida com Jesus esse é o tempo da restauração talvez você esteja achando que está tudo bem mas você está achando que está tudo bem por causa daquilo que você está fazendo como está sua vida com Jesus ah estou muito bem eu estou indo na igreja todo domingo eu vou até na reunião de oração nas segundas-feiras eu vou no culto de quarta-feira eu participo do grupo familiar tal não é o que você faz é o que Cristo está fazendo na sua vida que vai determinar se você está bem com o Senhor Jesus mesmo muitas vezes nós olhamos para o parâmetro errado para o modelo errado achando que é o que nós fazemos é o que Cristo tem feito na nossa vida é possível que as circunstâncias estejam levando você a se esquecer dessas promessas gloriosas eternas maravilhosas celestiais e quando nós tiramos os olhos disso o nosso coração se esfria quando nós olhamos mais para este mundo aqui para o que este mundo oferece e não para aquilo que Cristo oferece nós esfriamos espiritualmente Jesus tem um remédio para cada um de nós ele é o remédio ele é o colírio arrependamos dos nossos pecados e busquemos de fato e verdade o Senhor lembremos das palavras que o salmista diz hoje se ouvir diz a sua voz não endureçais o coração hoje o Espírito Santo diz a sua igreja dê ouvidos e não endureça o seu coração mas faça tudo conforme a vontade do Senhor para que a sua vida com Jesus seja verdadeiramente uma vida de adoração ao Senhor que ele não esteja do lado de fora batendo na porta mas que ele seja o centro da sua vida e da sua adoração fique de pé nós vamos orar nesse instante Deus maravilhoso mais uma vez oramos a ti oramos agradecidos pela palavra que o Senhor nos traz nessa noite agradecidos ó Deus pela salvação em Cristo Jesus agradecido pela transformação que o poder do Evangelho do Senhor fez na nossa vida mas é certo pai que em alguns momentos nós tropeçamos é certo que em alguns momentos pai nós tiramos os olhos do Senhor e queremos olhar para as coisas deste mundo e quando fazemos isso nós esfriamos na fé nossa fé é enfraquecida e aí pai começamos a esfriar tem misericórdia de nós pai tem misericórdia de nós abra os nossos olhos tire as escamas dos nossos olhos para que possamos reconhecer a tua grandeza a tua majestade o teu poder a tua glória e reconhecer oh pai que somos dependentes do Senhor porque sem ti nada somos e nos arrepender dos nossos pecados e nos achegar diante da graça do trono da graça do Senhor pedindo graça e misericórdia e sermos enchidos pelo teu Santo Espírito e nos tornarmos cheios do teu Santo Espírito traz o avivamento a cada coração aqui nessa noite Pai restaura a vida daqueles oh pai que estão enfraquecidos restaura oh pai aquele coração que está oh Deus perdendo o fervor oh Deus bendito o Senhor conhece nós conhecemos o exterior e muitas vezes nos impressionamos com o exterior mas o Senhor conhece o interior o Senhor conhece como está o coração o Senhor conhece a motivação do nosso coração e sabe-se realmente estamos adorando o Senhor ou estamos adorando a nós mesmos com roupagem de adoração a ti tem misericórdia de nós Pai transforma-nos enche-nos usa-nos para o teu louvor para a tua glória restaura a visão espiritual do teu povo veste-nos oh pai com a vestidura branca da salvação da santidade da justificação enche-nos com os tesouros celestiais e que possamos dar valor aos tesouros celestiais em nome do Senhor Jesus amém e amém do Senhor Jesus Obrigado.